Vamos achar separados. O senhor é o importante desse. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Cuidado com o que faz. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Vamos lá, gente. Encontre todas as notas que nosso amigo Amherst usou para espalhar a estirpe original do vírus. Sabemos que ele usou o Ables como um dos seus principais locais de difusão, então é provável que tenha um monte de notas contaminadas dando mole por lá. E civis também. A loja é um dos maiores campos de refugiados que temos monitorado. Não quero ser dramática, mas se você não encontrar o vírus original para usar como comparação, podemos perder as esperanças de criar uma vacina. Então, sabe, sem pressão. Não quero ser dramática. Não quero ser tremenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é melhor? Fui certo, né? Já te falei, o LMB está cheio de gente louca. É impossível me matar. Acabaram a ferramenta! Reservam! No abate, começa a rezar! O que é isso? Você está conseguindo!